Então, vai ser um pouquinho diferente essa viagem agora, tá? Eu vou, estou indo para Coreia, lá para a Sul, o campeonato da turma, não é barato, a gente mora em um país rico como o Japão, mas é caro, é caro viajar, é caro viajar para todos os países, aqui não é fácil, você tem que pegar voos baratos, tá? Nem sempre compensa, eu vou pegar uma LCC, significa LCC, LCC, o voo LCC significa LCC significa Low Cost Carrier, seja de baixo custo, você paga bem mais barato, mas em compensação não tem espaço, não tem comida, não tem nada, não sei se eles podem operar por mais de 3 horas, 4 horas, tá? Porque eu fui até a Tailândia com um LCC, aí foi ruim, tá? Então, é muito baixo. Esse voo para a Etion, para a Coreia, lá para a Sul, eu paguei em turno, tá? 36 mil ienes, isso daí, tá? É um pouco mais barato, se você comprar dentro do site, você compra, não paga a taxa de dinheiro, né? Eu não sou grande, todo mundo me conhece, o assento é muito pequeno, você praticamente tem que dormir sentado, agora são meio-dia, quase meio-dia e cinquenta, eu vou chegar lá para umas três e cinquenta, umas duas horinhas de voo, chegando lá eu vou mostrar para vocês como que é o aeroporto de Etion lá e como que a gente faz para se locomover. Eu vou esperar um rapaz lá, às quatro horas, já tem um pessoal que está chegando lá, já está lá, eu vou ter que pegar um trem do aeroporto até o hotel, vai dar uns sessenta quilômetros, tá? Então, é mais fácil se locomover por trem, porque ele é muito mais barato. Eu estava vendo aqui, no mesmo aeroporto, aqui ó, tem cinema, velho, lá no fundo lá, tem cinema, velho, está passando amor, é só, você vê, a modernidade que é o negócio aqui e o Japão não fica naquele atraso. A gente chegou aqui, estou na perda rua do hotel, não sei se a gente vai achar, mas é aqui nessa avenida aqui, ó. Então a gente pagou mais ou menos quatro mil, quatro mil e trezentos e cinquenta won, né? A passagem, passagem de trem, então, dá mais ou menos duas horas, umas vinte e quatro estações para chegar aqui. Aqui, deixa eu ver, aqui é o centro de Seul, tá? Esse lugar chama Lotmart, é um shopping, tipo, cheio de loja, cheio de barraquinha, mas pelo horário, agora são dez para as dez da noite, está fechando. Mas tem muita gente na rua, olha que legal isso aqui. Ele é bem movimentado, a gente, bastante gente, a gente vê bastante mandigo na rua também, não é aquela coisa, mas é um centro muito moderno. Aqui, ele é bem do lado da estação central de Seul. O que vai sair desse negócio aí, eu não sei, peraí, só dá para gravar um minuto. Bom dia, a gente acordou. A gente está indo lá para o ginásio, chama Esportes Complex, aqui em Seul, na Coreia. Eu estou no táxi, estou vendo pela cidade, mas é que não dá para ver direito, mas a cidade, aparentemente, ela é bem organizada estruturalmente, né? As ruas são limpas, os prédios são modernos, tem bastante coisa para ver aqui. É um lugar muito bonito. Chegando lá no ginásio, lá, eu mostro mais para vocês. A gente acabou de chegar aqui no ginásio, olha o tamanho. Ele é do lado do ginásio, do ginásio não, do estádio olímpico, tá? Que foram as Olimpíadas de 88, aqui ainda tem esse estádio enorme, tá? Ele é aqui no fundo, não dá para ver direito. Mas ele é muito bonito, ele tem o símbolo da, o símbolo olímpico. Mas é um negócio muito grande, é muito bonito aqui. Então, vamos lá no final, vamos lá no final. Tchau. 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 A gente tá em Seul, na Coreia, no Do Mau, e passeando como vocês sabem os brasileiros encontram em tudo quanto é canta, que nem mata. Olha aqui assim, ó qual que é o seu nome. E aí, tudo bom galera? Eu sou o André, grava Jiu Jitsu na Leão Dourado, lá em BH, vim parar aqui na Coreia e eu tava brincando com a galera aqui, você passa, escuta português, que não é comum né, aí dá uma parada, a gente sempre encontra brasileiro, falando de Jiu Jitsu, a galera tá marcando presença, né? André, quanto tempo você tá aqui na Coreia? Ah, já tem oito meses agora, é a minha segunda vez aqui na Coreia, a primeira vez foi em 2012, você nem via a competição de Jiu Jitsu, tá? Eles evoluíram muito rápido no espaço de cinco anos, isso é muito bacana de ver. O que você tá fazendo aqui na Coreia, né? Jiu Jitsu, tô aqui estudando, tô aqui estudando, galera. Jiu Jitsu. É, engraçado, a gente vem aqui pra estudar, mas Jiu Jitsu não dá pra abandonar, né? Então o tempo inteiro, sempre que a gente pode, tá treinando, trocando ideia com a galera, trocando experiência, Jiu Jitsu não dá pra largar. E o que você tá achando hoje da competição da Dormão aqui na Coreia? Cara, o nível tá muito bacana, tá? Eu sempre comentei com a galera, os caras tão competindo mais, o que faz com que o Jiu Jitsu melhore bastante, né? Você vai ver desde faixa branca, faixa azul, faixa roxa, com nível muito bacana. Daqui a pouco vai ter muita gente sinistra na preta aqui também, tá? Pra esperar que os coreanos estão chegando. Bora, velho. Obrigado aí. Vamos ver acompanhando você aí na partida aí de vídeo. Valeu, pôs. Valeu, pôs, 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 pôs. Vamos ver o campeonato aí pra você. Ó, campeonato forte. Foi o peso, né? Foi o peso agora, vou buscar o absoluto. Campeonato forte, as coreanas tão fortes, tão chegando. Cuidado, Japão. E é um país que tá crescendo no Jiu Jitsu. Enfrentei isso, paguei o preço daqui, ó. Recompensa. O que você tá achando desse campeonato aqui na Coreia? Ó, o campeonato tá com nível bom. Tá muito bom esse nível aqui. E cuidado aí as meninas e os caras aí no Japão que a Coreia tá chegando. A Coreia é um polo bom que os jogadores lá do Japão virem aqui, porque eles tá... Sim, sim, sim. Todo mundo que tá no Japão acho que deveria alcançar, virem pra cá. Porque, ó, 1.200 atletas, cara. Valeu a pena tá aqui. Tudo que eu paguei pra tá aqui, e bora que tem mais pra frente aí. O que você acha sobre os jogadores coreanos? Eu acho que eles são realmente difíceis. Eles são maiores que os jogadores japoneses. Eles são muito difíceis? Sim, eles são muito difíceis. Você recomendou os jogadores japoneses que virem para testar as habilidades na Coreia? Sim, eu acho que eles deveriam ter mais intercâmbio entre os dois países, em relação ao Jiu Jitsu. Eu acho que os jogadores japoneses deveriam vir na Coreia mais. e os jogadores japoneses deveriam vir na Coreia mais. Porque os dois países estão tão próximos com os outros. Especialmente na divisão superior, nós não temos os jogadores de grandes. Nós não temos os jogadores médicos, médicos e de pesquisa. Então, eu acho que nós deveríamos apenas lutar juntos, todo o tempo. Quê a sua vida? Ok, então, para a Asiãs Open, nós organizamos um camp, um Carpe Diem, por 10 dias. O objetivo é preparar juntos. Nós temos alguns treinamentos muito difíceis, todos os dias, todos os dias. Com algumas classes de competição especiales. E nós temos os 10 dias, de 28 de outubro até 6 de setembro. Obrigado, Thomas. Com certeza vocês não vão estar me ouvindo direito, porque está tendo um barulho lá fora, está tendo um microfone, está todo mundo falando em coreano lá. Mas agora são 5 e 20 da tarde e ainda tem bastante luta pela frente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí, ó. Tá? Nas áreas quase mesmo. Cada área vai ter cento e poucas lutas. Algumas áreas já tem 73, 70 lutas. Falta mais 30 lutas ainda. Está programado umas 8 horas a acabar, mas eu não sei se vai conseguir acabar. Tem muita gente e agora vai começar a usar piso lutas das outras faixas. E é isso daí. A gente continua fazendo, vou continuar fazendo isso aí pra vocês aí. Mostrando um pouquinho mais do mal da Coreia. Tá? A gente está mudando um pouco o estilo de gravar. Mostrando só um pouquinho das lutas. Eu não vou gravar muito das lutas. Não dá pra gravar muito, porque agora ainda tem gente que grava. Tá? Então, vocês vão ver as fotos lá na minha página no Fake Fighters Live do Japão. E vamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.